Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo, onde eu vou fazer para você a leitura do segundo capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Esse capítulo tem o título Como Trabalha a Sua Mente. Então, no primeiro capítulo você já teve uma amostra do que realmente é possível fazer com o poder da sua mente. Mas como realmente isso funciona? O que é o consciente, o subconsciente? Ele fala um pouco disso aí no primeiro capítulo, mas nesse aqui dá para entender de uma forma mais clara os diversos exemplos também que vai te ajudar a ter uma clareza com relação a isso. Beleza? Então, vou fazer aqui a leitura do segundo capítulo e, de novo, aquele pedido. Se você ainda não fez isso, se inscreva aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever, para você sempre ser atualizado quando tiver novos conteúdos aqui. E também dá aqui um gostei para quando você fizer isso, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante e mostra isso para o máximo de pessoas possível. Beleza? Então, vamos aqui para a leitura do capítulo 2. O poder do subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 2 Como trabalha a sua mente Você possui uma mente e deve aprender a utilizá-la. Há dois planos em sua mente, o consciente, ou racional, e o subconsciente, ou irracional. Você pensa com a mente consciente, e o que quer que comumente pense será absorvido por sua mente subconsciente, que cria imagens de acordo com a natureza dos seus pensamentos. O subconsciente é a saúde de suas emoções e também a mente criadora, e se você pensar coisas boas, acontecerão coisas boas. Se pensar coisas más, acontecerão coisas más. É assim que a sua mente funciona. O ponto principal a fixar é de que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa a executá-la. Uma verdade interessante e sutil é que a lei do subconsciente funciona igualmente para ideias boas e ruins. Essa lei, quando aplicada de forma negativa, é a causa de fracasso, frustração e infelicidade. Nem tanto, quando seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você experimenta saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Quando você começa a pensar e sentir da maneira correta, as consequências inevitáveis são paz de espírito e corpo saudável. O que quer que você defenda mentalmente e sinta ser exato, sua mente subconsciente aceitará e trará tona em suas experiências cotidianas. A única coisa necessária é conseguir com que sua mente subconsciente aceite a ideia, e a própria lei que rege seu subconsciente lhe trará a saúde, tranquilidade ou a posição que deseja. Você dá a ordem ou determinação e seu subconsciente fielmente reproduz a ideia que lhe foi impressa. A lei de sua mente é, em suma, a seguinte. Você obterá uma reação ou resposta da sua mente subconsciente de acordo com a natureza da ideia ou pensamento que formou na mente consciente. Os psicólogos e psiquiatras ressaltam que, quando os pensamentos são transmitidos na mente subconsciente, as impressões se fazem nas células do cérebro, logo que seu subconsciente aceita uma ideia, começa a pôr-la execução imediatamente. Opera por associação de ideias e utiliza qualquer fragmento de conhecimento que você reuniu em toda a sua vida para realizar o seu intento. Traz consigo o poder infinito, a energia e a sabedoria que Z tem dentro de você. Algumas vezes pode trazer uma solução imediata para os seus problemas, mas em outras pode levar dias, semanas ou muito mais tempo. Seus métodos estão além de nossa compreensão. Subtítulo A diferença entre os termos consciente e subconsciente É preciso ressaltar que não existem duas mentes distintas. Trata-se apenas de duas esferas de atividades dentro de uma única mente. Sua mente consciente é a mente racional. A área da mente que escolhe faz opções. Por exemplo, você escolhe os livros que deseja ler, a casa em que deseja morar, a companhia que deseja ter em sua vida. Você toma todas essas decisões com a sua mente consciente. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente de sua parte, seu coração é mantido automaticamente a funcionar e os processos de digestão, circulação e respiração processam normalmente executados por seu controle consciente. O seu subconsciente aceita tudo o que lhe é impresso, ou aquilo que você conscientemente acredita. Ele não especula sobre as coisas, como a sua mente consciente, e não lhe apresenta argumentos de controvérsia. A mente subconsciente é como a terra que aceita qualquer espécie de semente, boa ou má. Os seus pensamentos são ativos e podem ser comparados a sementes. Pensamentos negativos e destrutivos continuam a fervilhar negativamente na sua mente subconsciente e, na devida ocasião, virão à tona na experiência exterior que lhes corresponde. Lembre-se, a sua mente subconsciente não se preocupa em demonstrar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos, limitando-se a reagir de acordo com a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Por exemplo, se você aceita algo como verdadeiro, mesmo que seja falso, sua mente subconsciente o aceitará como verdadeiro e tratará de provocar os resultados que devem necessariamente seguir-se, porque você conscientemente aceitou o fato como verdadeiro. Subtítulo Experiências de psicólogos Numerosas experiências realizadas por psicólogos e outros estudiosos em pessoas em estado hipnótico demonstraram que a mente subconsciente é incapaz de fazer seleções e comparações necessárias a um processo de raciocínio. Provaram também, repetidamente, que a mente subconsciente aceitará quaisquer sugestões, mesmo que sejam falsas. Tendo aceito uma sugestão qualquer, reage de acordo com a sua natureza. Para ilustrar a submissão da mente subconsciente à sugestão, basta dizer que se um hipnotizador experiente sugere a um dos seus pacientes que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um cachorro ou um gato, o paciente é gerado da maneira como lhe foi sugerida com uma perfeição ilimitável. Sua personalidade passa a ser outra naquele momento. Acredita ser realmente o que lhe foi sugerido. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um dos seus pacientes em estado hipnótico que suas costas estão coçando, a outro que seu nariz está sangrando, a outro que é uma estátua de mármore, e a outro que se está engelando porque a temperatura está abaixo de zero. Cada qual agirá de acordo com a sugestão que lhe foi feita, totalmente alheio a tudo o que o cerca e que não pertence ao universo formado por sua ideia. Esses exemplos simples retratam claramente a diferença entre a sua mente consciente, racional, e a sua mente subconsciente, que é impessoal, não seletiva, e que aceita como verdade qualquer coisa que a mente consciente acredite ser verdade. Daí a importância de escolher pensamentos, ideias e premissas que favoreçam, curem, inspirem e enchem sua alma de alegria. Subtítulo Os termos mente objetiva e subjetiva esclarecidos Algumas vezes, fala-se da mente consciente como a mente objetiva porque ela lida com objetos do mundo exterior. A mente objetiva toma conhecimento do mundo objetivo. Os seus meios de observação são os cinco sentidos físicos. A mente objetiva é o seu guia e diretor nos contatos com o meio ambiente. Você adquire conhecimento através dos cinco sentidos. A sua mente objetiva aprende através da observação, da experiência e da educação. Como já ressaltei antes, a maior função da mente objetiva é a do raciocínio. Suponha que você é um dos milhares de turistas que anualmente vão a Los Angeles. Você chegaria à conclusão de que é uma bela cidade, baseando-se em sua observação dos parques, dos lindos jardins, dos edifícios imponentes e das atraentes residências. É assim o funcionamento da sua mente objetiva. Por outro lado, fala-se frequentemente da mente subconsciente como a mente subjetiva. A mente subjetiva toma conhecimento do meio ambiente por caminhos independentes dos cinco sentidos. A mente subjetiva aprende por intuição, a sede das suas emoções e o depósito de sua memória. A mente subjetiva realiza suas funções mais importantes quando os sentidos objetivos estão momentaneamente paralisados. Em suma, é aquela inteligência e a sua idade que se tornam manifestas quando a mente objetiva está parada ou em estado de sonolência. A sua mente subjetiva enxerga sem a utilização dos órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarevidência e clareaudicência. Pode deixar o seu corpo e viajar para terras distantes e trazer de volta informações geralmente exatas. Através de sua mente subjetiva, você pode ler o pensamento dos outros, ler o conteúdo de envelopes fechados e saber o que existe dentro de cofres fortes. A sua mente subjetiva possui a habilidade de aprender os pensamentos dos outros sem a utilização dos meios comuns ou objetivos de comunicação. Por isso, é da maior importância que compreendamos a interação das mentes objetiva e subjetiva a fim de aprender a verdadeira arte da oração. Subtítulo O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A sua mente subconsciente não pode argumentar. Portanto, se você lhe der sugestões erradas, ela as aceitará como verdadeiras e procederá para que se transformem em condicionamentos, experiências e ocorrências. Todas as coisas que lhe aconteceram até hoje basearam-se em pensamentos impressos em sua mente subconsciente por meio da fé. Se você transmitiu conceitos errôneos ao seu subconsciente, o método certo de superá-los é pela constante repetição de pensamentos construtivos e harmoniosos. Seu subconsciente vai aceitá-los formando assim hábitos novos e saudáveis de pensamento e vida, pois o subconsciente é a sede do hábito. O pensamento normal de sua mente consciente cria marcas profundas na mente subconsciente. Isso lhe é bastante favorável se seus pensamentos habituais são harmoniosos, construtivos e de paz. Se você se entregou ao medo, à angústia e a outras formas destrutivas de pensar, o remédio é reconhecer a onipotência de sua mente subconsciente e determinar que lhe venham a liberdade, a felicidade e a saúde perfeita. Sua mente subconsciente, sendo criadora e de origem divina, tratará de proporcionar a liberdade e a felicidade que você tão sabiamente lhe determinou. Subtítulo O tremendo poder da sugestão Como você sabe, a mente subconsciente não faz comparações nem contrastes, não raciocina nem pensa coisas por si própria. Essa última função pertence à sua mente consciente. Limita-se a reagir às impressões que lhe são dadas pela mente consciente. Não demonstra preferência por nenhum caminho a seguir. O caso agora a ser narrado é um exemplo clássico do tremendo poder da sugestão. Imagine que você se aproxima de um passageiro de olhar tímido a bordo de um navio e lhe diz algo deste estilo. Você parece muito doente. Como está pálido? Estou certo de que vai enjoar. Deixe-me ajudá-lo a ir para o seu camarote. O passageiro fica pálido. A sugestão de enjoo associa-se imediatamente com seus próprios receios e pressentimentos. Ele aceita sua ajuda para ir a seu camarote e lá sua sugestão negativa, que foi aceita, se transforma em realidade. Subtítulo Reações diferentes à mesma sugestão É exato que pessoas diferentes reagirão de maneiras diferentes à mesma sugestão, por causa dos seus condicionamentos ou crenças subconscientes. Por exemplo, se você se dirige a um marinheiro no navio e lhe diz em tom de simpatia Meu caro amigo, você parece muito doente. Não está passando mal? Tenho a impressão de que você vai enjoar. De acordo com seu temperamento, o marinheiro vai rir de sua piada ou vai ficar levemente irritado. Neste exemplo, sua sugestão é para ouvidos surdos, pois ela se associa na mente do marinheiro com a sua própria imunidade ao enjoo. Portanto, não há medo nem preocupação, e sim confiança em si próprio. O dicionário informa que sugestão é o ato ou estado de colocar alguma coisa na mente de alguém. O processo mental pelo qual o pensamento ou ideia que se sugeriu é recebido, aceito e posto em ação. Você deve sempre lembrar-se de que uma sugestão não pode impor à mente subconsciente algo que esteja contra a vontade da mente consciente. Em outras palavras, sua mente consciente possui o poder de rejeitar a sugestão dada. No caso do marinheiro, por exemplo, ele não tinha medo do enjoo. Convencer-se a si próprio de sua imunidade e a sugestão negativa não tiveram o poder de transmitir-lhe medo. A sugestão ao outro passageiro, no entanto, trouxe à tona o seu medo latente do enjoo. Cada um de nós possui os seus próprios medos interiores, crenças e opiniões, e essas premissas interiores regem e governam as nossas vidas. Uma sugestão não possui nenhum poder intrínseco e de nada é capaz enquanto você não a aceita mentalmente. Isso faz com que seus poderes subconscientes fluam num caminho limitado e restrito, de acordo com a natureza da sugestão. Subtítulo, Como ele perdeu o braço De dois em dois, ou de três em três anos, realizo uma série de conferências no Fórum da Verdade de Londres, em Cashel Hall. Esse fórum foi fundado por mim há alguns anos. Sua diretora, a doutora Evelyn, contou-me sobre um artigo que apareceu nos jornais ingleses a respeito do poder da sugestão. Dizia o artigo que, por um período de dois anos aproximadamente, um homem fez a seguinte sugestão à sua mente subconsciente. Daria meu braço direito para ver minha filha curada. Parecia que sua filha sofria de uma forma paralisante de artritismo, juntamente com uma espécie de doença de pele considerada incurável. O tratamento médico não conseguira aliviar o estado da jovem. O pai desejava intensamente a sua cura, a ponto de formular seu desejo nas palavras acima citadas. A doutora Evelyn contou-me que o artigo do jornal informara que um dia a família estava passeando quando o carro chocou-se com o outro. O braço direito do pai foi arrancado do ombro e imediatamente desapareceram o artritismo e a doença de pele da filha. Dê ao seu subconsciente apenas sugestões que curem, tragam felicidade, enobreçam e inspirem. Lembre-se de que o seu subconsciente não sabe distinguir nada. Toma tudo ao pé da letra. Subtítulo Como a autossugestão afasta o medo Exemplos de autossugestão Autossugestão significa sugerir algo definido e específico a si próprio. Herbert Penkin, em seu excelente livro sobre autossugestão, registra o seguinte caso, que tem aspectos divertidos e, portanto, deve ser recordado. Um nova-iorquino em visita a Chicago olha para o seu relógio, que está uma hora adiantado em relação ao horário de Chicago, e diz a um amigo de Chicago que são 12 horas. O amigo de Chicago, sem pensar na diferença de horário entre Chicago e Nova York, diz que está com fome e precisa ir almoçar. A autossugestão pode ser utilizada para expulsar vários temores e outros condicionamentos negativos. Uma jovem cantora foi convidada a dar uma audição. Ela esperava-a muito por tal ocasião, mas nas três oportunidades anteriores que tivera, falhara miseravelmente devido ao seu medo de fracassar. Essa jovem possuía uma boa voz, mas vivia dizendo a si mesma, quando chegar a minha oportunidade de cantar, talvez não gostem de mim. Tentarei, mas estou cheio de medo e angústia. O seu subconsciente aceitava essas sugestões negativas como um pedido e tratava de torná-las manifestas e presentes em sua experiência. A causa de seu fracasso era, portanto, uma autossugestão involuntária, isto é, pensamentos de medos silenciosos, emocionalizados e subjetivados. Ela superou tudo isso com a seguinte técnica. Três vezes por dia, trancava-se sozinha num quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos. Serenava a mente e o corpo da melhor maneira que podia. A inércia física favorece a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Ela procurava neutralizar a sugestão do medo, dizendo para si própria, Canto muito bem. Sou uma mulher equilibrada. Estou calma, serena e confiante. Ela repetia essa afirmação devagar, calmamente e impregnando-a com todo o seu sentimento por umas cinco ou dez vezes em cada ocasião. Efetuava três sessões diariamente e mais uma pouco antes de dormir. No fim de uma semana, estava inteiramente tranquila e confiante. Quando chegou o convite para a audição, cantou de maneira admirável. Subtítulo, Recuperação da Memória Uma mulher de 75 anos de idade tinha o hábito de dizer para si própria, Estou perdendo a memória. Um dia ela resolveu mudar de procedimento e começou a fazer-se a seguinte autossugestão. A partir de hoje, minha memória está melhorando em todos os sentidos. Sempre me lembrarei do que necessite saber a qualquer momento e em qualquer lugar. As impressões recebidas por mim serão mais claras e mais definidas. Saberei conservá-las automaticamente e com facilidade. Qualquer coisa que eu deseje lembrar, apresentar-se-á imediatamente da forma correta à minha mente. Estou melhorando rapidamente a cada dia e dentro de muito pouco tempo, minha memória será melhor do que nunca. Ao fim de três semanas, sua memória voltou ao normal e ela ficou encantada. Subtítulo, Como ele dominou seu temperamento agressivo Muitas pessoas que se queixavam de um temperamento agressivo e mal-humorado mostraram-se bastante susceptíveis à autossugestão e obtiveram resultados maravilhosos com a repetição das seguintes palavras três ou quatro vezes por dia. De manhã à tarde e pouco antes de dormir, durante cerca de um mês. De hoje em diante, serei uma pessoa bem-humorada. Estarei normalmente alegre, feliz e bem disposto. De dia para dia me tornarei mais simpático e compreensível. Vou tornar-me um centro de cordialidade e boa vontade para todos os que me cercam, impregnando-os de bom humor. Esse estado de alegria, felicidade e boa vontade está tornando meu estado de espírito natural e normal. Sou uma pessoa agradável. Subtítulo, O Poder Construtivo e o Destrutivo da Sugestão Apresentarei alguns exemplos e comentários sobre a heterossugestão, que significa sugestões feitas por outras pessoas. Em todas as épocas, o poder da sugestão desempenhou um papel importante na vida e no pensamento do homem, em cada período de tempo e em cada país da Terra. Em muitas partes do mundo, é o poder controlador da região. A sugestão pode ser utilizada para disciplinar-nos e controlar-nos, mas pode também ser usada para assumir o controle e dominar outras pessoas que não conhecem as leis da mente. Em sua forma construtiva, a sugestão é uma coisa maravilhosa e espetacular. Em seus aspectos negativos, é um dos mais destruidores padrões de reação da mente, causando miséria, fracasso, sofrimento, doença e desastre. Subtítulo Você já aceitou alguma dessas sugestões? Desde a infância que a maioria de nós tem recebido sugestões negativas. Não sabendo como impedi-las, aceitamos-nos inconscientemente. Aqui estão algumas dessas sugestões negativas. Não faça isso. Você nunca será nada na vida. Você não deve fazer isso. Você vai fracassar. Você não tem nenhuma possibilidade. Você está completamente errado. Não interessa. Não importa o que você sabe, e sim as pessoas que conhecem. O mundo está cada vez pior. Que adianta? Ninguém se importa. Não adianta esforçar-se tanto. Você já está muito velho para isso. As coisas estão ficando cada vez piores. A vida é uma interminável corrida de obstáculos. Amor é coisa para passarinho. Você não vai conseguir ganhar. Daqui a pouco você vai falir. Você não pode confiar em ninguém. A menos que, quando adulto, você use autossugestões construtivas, que são uma terapia de reconhecimento, as impressões feitas no passado podem causar padrões de comportamento que serão responsáveis pelo fracasso em sua vida pessoal e social. A autossugestão é o meio de libertá-lo da massa de condicionamento verbal negativo, que de outra maneira iria provocar distorções em sua vida, tornando difícil o desenvolvimento de bons hábitos. Subtítulo Você pode neutralizar as sugestões negativas. Folhei um jornal qualquer dia destes e poderá ler dezenas de notícias que poderão semear as sementes de inutilidade do medo, da preocupação, da angústia e da ruína eminente. Se aceitos por você, esses pensamentos de medo poderão causar-lhe a perda da vontade de viver. Sabendo que pode rejeitar todas essas sugestões negativas, dando à sua mente subconsciente autossugestões construtivas, você pode neutralizar todas essas ideias negativas. Verifique regularmente as sugestões negativas que as outras pessoas poderão ter lhe feito. Você não tem que ser influenciado pela heterossugestão negativa. Todos nós sofremos dela em nossa infância e juventude. Se você olhar para trás, pode facilmente recordar como seus pais, amigos, parentes, professores e companheiros contribuíram para uma campanha de sugestões negativas. Estude as coisas que lhes são ditas e descobrirá que muitas sugestões negativas vieram sob a forma de propaganda. O objetivo da maior parte do que se disse foi controlá-lo ou instilhar-lhe medo. Esse processo de heterossugestão executa-se em cada casa, escritório, fábrica e clube. Você descobrirá que muitas dessas sugestões têm o propósito de fazê-lo sentir, pensar e agir como os outros querem e da maneira que lhe será mais vantajosa. Subtítulo Como a sugestão matou um homem Eis aqui um exemplo de heterossugestão. Um parente meu foi a um vidente de bola de cristal na Índia e este lhe disse que seu coração era ruim e que morreria na próxima lua nova. Ele começou a contar a todos os membros de sua família a predição, preparando inclusive seu testamento. Essa poderosa sugestão entrou em seu subconsciente porque ele a aceitou inteiramente. Meu parente contou-me também que o vidente era considerado como possuidor de estranhos poderes ocultos e achava que podia fazer o mal ou bem às outras pessoas. Ele morreu, como fora previsto, sem saber que era a causa da sua própria morte. Acredito que muitos de nós já ouviram contar semelhantes histórias, estúpidas, ridículas, supersticiosas. Vejamos agora o que aconteceu à luz do nosso conhecimento da maneira pela qual funciona o subconsciente. O que quer que a mente consciente e racional do homem acredite, a mente subconsciente aceitará e agirá de acordo. Meu parente era feliz, gozava de boa saúde, era um homem forte e vigoroso quando foi visitar o adivinho. Este lhe deu uma sugestão bastante negativa, que ele aceitou. Ficou aterrorizado e frequentemente pensava no ato de que iria morrer na próxima lua nova. Contou a todo mundo o caso e preparou-se para o fim. Essa ideia tomou conta de sua mente, tendo como causa o seu próprio pensamento. Ele provocou sua própria morte, ou melhor, a destruição do corpo material, com seu medo e expectativa do fim. O adivinho que previra sua morte não tinha mais poder que as pedras e os gravetos dos campos. A sua sugestão não tinha o poder de criar nem provocar o fim que indicava. Se meu parente conhecesse as leis da mente, teria rejeitado inteiramente a sugestão negativa e se recusaria a dar qualquer atenção maior às palavras do adivinho, sabendo no fundo de si próprio que era governado e controlado por seus próprios pensamentos e sentimentos. Como flechas de lata atiradas contra um navio de guerra, a profecia poderia ser completamente neutralizada e dissipada sem que adviesse mal algum. As sugestões que os outros lhe fazem não têm nenhum poder sobre você, a não ser o poder que você próprio lhes dá, através dos seus pensamentos. Você tem que dar o seu consentimento mental, tem de nutrir o pensamento. Só então ele se torna seu pensamento e você começa a pensá-lo. Lembre-se, você tem a capacidade de escolha. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde. Subtítulo O poder de uma premissa Sua mente funciona como um silogismo. Isso significa que qualquer premissa maior que sua mente consciente aceita como verdadeira determina a conclusão a que o seu subconsciente chegará, no que diz respeito a qualquer problema ou questão particular que você tenha em mente. Se sua premissa é verdadeira, a conclusão deve ser verdadeira, como no seguinte exemplo. Toda virtude é louvável. A bondade é uma virtude. Logo, a bondade é louvável. Outro exemplo é o seguinte. Todas as coisas fabricadas se transformam e desaparecem. As pirâmides do Egito são coisas fabricadas. Logo, as pirâmides algum dia desaparecerão. A primeira afirmação é conhecida como a premissa maior e a conclusão certa deve necessariamente seguir a premissa certa. Um professor universitário que assistiu algumas das minhas conferências sobre a ciência da mente em maio de 1962, em Nova York, disse-me Expliquei-lhe que devia estabelecer uma premissa maior em seu pensamento, segundo a qual a inteligência infinita de sua mente subconsciente o estava guiando, dirigindo e fazendo com que prosperasse espiritual, mental e materialmente. Depois, sua mente subconsciente iria automaticamente dirigí-lo sabiamente em seus investimentos e decisões, curando também seu corpo e devolvendo-lhe a paz de espírito e a tranquilidade. O professor formulou um quadro global de como desejava que sua vida fosse, sendo esta a sua premissa maior. A infinita inteligência me dirige e guia em todos os meus caminhos. A saúde perfeita é minha e a lei da harmonia opera em minha mente e em meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são coisas que me pertencem. O princípio da ação correta e ordem divina governa minha vida inteira. Sei que a premissa maior se baseia nas verdades eternas da vida e sei que sinto e creio que meu subconsciente reage de acordo com o pensamento da minha mente consciente. Escreveu-me depois, dizendo, repeti as afirmações acima e devagar, com calma e sentimento, várias vezes por dia, sabendo que elas estavam mergulhando profundamente em meu subconsciente e que os resultados logo viriam. Sou profundamente grato pela entrevista que me concedeu e gostaria de acrescentar que todos os setores da minha vida estão mudando para melhor. Isto realmente funciona. Subtítulo Sua mente subconsciente é cheia de sabedoria e conhece as respostas de todas as questões. Ela não argumenta nem discute com você. Ela não diz, você não me deve fazer essa impressão. Por exemplo, quando você diz, não posso fazer, estou muito velho agora, não posso cumprir essa obrigação, nasci do outro lado errado da cerca, não conheço o político certo. Com essas frases, você impregna sua mente subconsciente de pensamentos negativos e ela reage de acordo com eles. Na verdade, você assim impede o seu próprio bem, trazendo em consequência frustração e limitações à sua vida. Quando você cria obstáculos, impedimentos e dilações em sua mente consciente, está negando a sabedoria e a inteligência de sua mente subconsciente. Você está na verdade reconhecendo que seu subconsciente é incapaz de resolver o seu problema. Isso conduz a uma congestão mental e emocional, seguida por doença e tendência neuróticas. Para realizar seu desejo e superar sua frustração, afirme vigorosamente várias vezes por dia. A inteligência infinita que me deu este desejo dirige, guia e revela-me o plano perfeito para a execução do meu desejo. Sinto que a sabedoria profunda do meu subconsciente já está reagindo e o que sinto e anseio lá dentro é expresso externamente. Há equilíbrio, harmonia e serenidade. Se você diz que não há saída, estou perdido, não sei como sair deste dilema, estou inteiramente bloqueado, não terá resposta nem reação de seu subconsciente para resolver seu problema. Se deseja que o subconsciente trabalhe para você, faça-lhe o pedido certo e obtenha sua cooperação. Aliás, o subconsciente está permanentemente trabalhando para você. Neste minuto mesmo, é ele que está controlando as batidas do seu coração e a sua respiração. É ele que cura um corte no seu dedo. A tendência do mesmo é para a vida, procurando sempre tomar conta de você e protegê-lo contra tudo. O seu subconsciente possui uma mente própria, mas aceita seus padrões de pensamento e imagens mentais. Quando você procura solução para um problema, seu subconsciente responderá, mas espera que você chegue a uma decisão e a um julgamento correto em sua mente consciente. Você deve reconhecer que a resposta está em seu subconsciente. Contudo, se você diz que não creio que haja uma solução, estou enrolado e confuso porque não consigo encontrar uma resposta, está neutralizando sua oração. Como um soldado que marca passo, você não chegará a lugar algum. Para as engrenagens de sua mente, descontraia-se, desligue-se de tudo e em sossego afirme. Meu subconsciente conhece a solução. Agora mesmo está me respondendo. Agradeço porque sei que a infinita inteligência do meu subconsciente conhece todas as coisas e está me revelando a solução exata agora mesmo. Minha fé verdadeira está agora libertando a majestade e a glória da minha mente subconsciente. Regozijo-me de que assim seja. Revisão de alguns pontos importantes sobre esse capítulo Ponto 1 Pense no bem e o bem se seguirá. Pense no mal e o mal se seguirá. Você é aquilo que pensa no decorrer de todos os dias. Ponto 2 O seu subconsciente não discute com você. Aceita o que a sua mente consciente determina. Embora possa ser verdade, nunca diga que isso está além das minhas posses. Procure um pensamento melhor e afirme que comprarei isso. Prometo-o a mim mesmo. Terceiro ponto Você tem o poder de escolher. Escolha saúde e felicidade. Você pode escolher a cordialidade ou preferir ser antipático. Escolha ser prestativo, alegre, cordial e simpático, que todo mundo lhe corresponderá. Esta é a melhor maneira de desenvolver uma personalidade admirável. Quarto ponto A sua mente consciente é a sentinela no portão. Tem como principal função proteger o subconsciente das impressões falsas. Procure acreditar que algo de bom vai acontecer e está acontecendo agora mesmo. O seu maior poder e a sua capacidade de escolha. Escolha a felicidade e a abundância. As sugestões e as afirmações de outros não têm poder para prejudicá-lo. O único poder é a ação do seu próprio pensamento. Você pode escolher a rejeição dos pensamentos e afirmações dos outros. Você tem o poder de escolher como reagirá. Ponto 6 Tome cuidado com o que diz. Você terá que dar conta de cada palavra irresponsável. Nunca diga Vou fracassar, perderei meu emprego, não posso pagar o aluguel. O seu subconsciente não sabe distinguir nada. Faz com que todas essas coisas se tornem verdades. Ponto 7 A sua mente não é voltada para o mal. Nenhuma força da natureza o é. Tudo depende de como você usa os poderes da natureza. Use sua mente para fazer felizes, beneficiar e inspirar todas as pessoas ao redor de você. Ponto 8 Nunca diga que não pode fazer alguma coisa. Supere o seu temor substituindo pela seguinte afirmação. Posso fazer todas as coisas através do poder da minha mente subconsciente. Ponto 9 Comece a pensar do ponto de vista das eternas verdades e princípios da vida e não do ponto de vista do medo, da ignorância e da superstição. Não deixe que os outros pensem por você. Não deixe que os outros pensem por você. Escolha os seus próprios pensamentos e tome as suas próprias decisões. Ponto 10 Você é o capitão da sua alma, subconsciente, e o senhor do seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolha. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde, escolha a felicidade. Ponto 11 O que quer que sua mente consciente acredite ser verdade, o seu subconsciente aceitará e fará com que se transforme em verdade mesmo. Acredite na boa fortuna, na orientação divina, na ação correta e em todas as bênçãos da vida. Fim do capítulo 2